Ele de novo, Ricketts, Ricketts levou no fundo, cruzamento pra Autor do jeito que ele gosta, pegou o Frey! Sensacional o goleiro do Sero Saunders, que defesa do Frey, evitando o gol do Toronto, gol de Autor. Parece não acreditar o Autor, que defesa do goleiro suíço, e agora o jogo tá parado. Que defesa espetacular, olha, a defesa da temporada, se tem uma coisa que o Jose Outdoor sabe fazer é cabecear. E parece que não ia dar pro Frey chegar, olha, o Autor de frente tirou do goleiro, olha onde buscou essa bola o Frey! Ele tá vindo pra direita, ó, outro ângulo, olha, nossa, que defesa maravilhosa! De ponta de dedo, Frey brilhou no gol do Sero Saunders. Dizendo que dá o Sero Saunders. Tem muita gente falando que o Frey vai arrebentar nos pênaltis, vai ser o herói do Sero. Daniel Vasconcelos é um deles. Primeira cobrança do Toronto. Autor. Vem o Autor pra primeira cobrança, é agora, é a hora da verdade, né, é a hora de separar. Quem não treme, quem treme, quem não tem medo da decisão, quem não tem medo da responsabilidade, dos homens e dos meninos. Autor. Fazedor de gols. Chama a responsabilidade, 15 gols da competição. No centro do gol, Frey, o nome do jogo, com defesas sensacionais, pelo menos duas. Autor, bateu pro gol lá dentro. Autor marca o primeiro gol na cobrança de pênaltis. E o Toronto bota a pressão em cima do Sero. Aquela cobrança praticamente perfeita na bochecha do gol, né? Pegou muito bem na bola. Muito forte também. Eu tenho uma opinião que sempre se deve cobrar primeiro, porque se você erra, você coloca a pressão no adversário que tem que aproveitar. E olha o Evans que entrou. O Evans que você citou. E se você marca, você coloca a pressão em cima do adversário que ele não pode errar. E foi além, o Frey foi na bola, hein? Foi, foi. É que não tinha como, foi uma cobrança. Muito bem feita. Experiência, 31 anos. Evans pro Searo. Irving no centro do gol. Evans. Bola num canto, o goleiro no outro. Lá dentro também, Evans. Empata tudo igual. Quando você tem um jogador que tem muita qualidade na cobrança, e o goleiro sai antes de o jogador bater na bola, ele coloca onde ele quer. O Evans mostrou muito bem. É outro que bate bem na bola. Será que eu sei que ele agora? O pessoal tá acreditando mais no Searo, hein? Munizio Mantovani, Torontão. Torontão também pro GG. O Eric dizendo que vai dar Searo. Bradley. Esse joga demais. Frey no centro do gol. O homem da bola parada. Bradley. O capitão. Chegou, bateu, pegou o Frey. Pegou o goleiro lá embaixo no canto esquerdo. Acertou o canto. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação a ele ter se movido. Mas olha lá, a Betrase disse que foi legal. É, ele se movimentou. Mas o Bradley bateu muito mal. Bateu muito mal. Bradley errou. Mal e fraco. É o Ivan Schitts. Ele vem pra cobrança. Responsabilidade agora pra cima de Irving. Ivan Schitts. Muita experiência também. Canhoto. Canhoto atora bater cruzado. Ivan Schitts cruzado. Lá dentro também Ivan Schitts. Vantagem do Searo nesse momento. E se Searo tiver tranquilidade pra bater as cobranças? Olha como pula antes o Irving. O Irving pula muito antes. Mas o Frey tem muito mais cacuete em pegar pênaltis do que o Irving. Então por isso que o Irving escolhe o canto. Outro jogador muito experiente. Campeão ano passado. Não. Chegou. Pensei que era o William. Mas não. Não, esse é o Chegou. Vem ao francês. No centro do gol, o nome do jogo. O Frey já pegou um pênalti. Batido no canto esquerdo. Foi um no canto direito, ele acertou. Um no canto esquerdo, ele acertou. Chegou, ele acertou de novo. Mas onde colocou essa bola, o francês? Tudo igual de novo. Que bela cobrança do Chegou. Esse Frey também é um capeta, hein, rapaz? Ele vai no canto certinho. Olha lá. Ele vai bem na bola. Meu Deus. Foi por pouco, hein? Tudo igual. Dois a dois. Dois. Vem o Fernandes. Não entrou bem no jogo o Fernandes, Uruguai. Outro jogador bem experiente. 31 anos, bastante rodado. A torcida do Toronto acreditando nesse que você está vendo. No Arvin. Vem o Fernandes. Partiu para a bola, Uruguai. Chegou, bateu. Arvin! Perdeu o Uruguai. Ele não foi bem no jogo. Ele não foi nada bem na cobrança de pênalti. E perde a vantagem o Cearon nesse momento. O que eu te falei? Olha como ele pula antes, o Erwin. Se o jogador olha para o gol e vê o goleiro pulando antes, já deu para perceber que o Erwin faz isso. É só escolher o canto. Mas aí o Álvaro Fernandes, ele telegrafou demais. Tudo igual no placar, dois a dois. Agora sim, Will. Não me deixa errar a contagem não, hein? Agora sim, Will Johnson. Emílio Marques derrubou o Armando Marques. Decisão de pênaltis. Histórica entre Português e Santos. Vai anotando e também, Thiago Simões. Me ajude. Johnson. Partiu para a bola. Johnson batendo um canto. O goleiro no outro. Lá dentro. Lá dentro. Vantagem volta para o Toronto. Três para o Toronto. Dois para o Cearo. Olha como deslocou totalmente o Frey. A única cobrança é que ele não foi no canto certo. Achei de um mar, hein? Olha o Jones. Jones fez um partidaço. Se aquela situação seguinte, ou ele dá uma humilhada no goleiro, o goleiro pega. Não acontece algo normal. Jones, para a cobrança. Partiu o canhoto. O Jones, lá na gaveta. Sabe quem ele lembrou cobrando? O goleiro até riu. Você sabe quem ele lembrou cobrando? É. É o tal de Serginho. É um jogador diferente. Não tem goleiro que pega esse tipo de... Saiu sorridente. Zagueirão Moore. Partiu. Agora. Está com... O canto de novo. Essa bola rasteira também é muito complicada. Olha ele. O homem que fez a diferença. Chegou, vestiu a caminhão. E vamos para um contra um. Ou... Está vendo. Partiu o Lodeiro. A bola. Uma bomba. Muito forte na cobrança o Lodeiro. Confiança total. Canhoto adora bater uma bola cruzada. Ou... Agora é um contra um. É alternado. É o costume de dizer que é um contra um. Porque já é alternado na primeira fase. É. Aí vem para a cobrança o Morrow. O primeiro a cobrar é Morrow. O Fante Sport já sabe como funciona, né? Bateu, marcou, bateu, errou, ganhou. Frye. No gol. Morrow na trave. Ele soltou a canhota na bola. No meio do gol. Ele explodiu no travessão. Perde o Toronto. A sexta cobrança. E a responsabilidade muda de lado. Olha só quem vai bater. E vai para o Torres. E vem para o Torres. Eu vou arriscar. Ou... Ele cobra de forma magistral. Ou então a viola em caco, hein? Também não tem meio termo. Vem o Torres. Toma curta distância. Partiu o Torres. Bateu para o gol. No centro do gol. Lá dentro. E a Major League Soc Cup é do Seattle Saunders.